Respira É tudo que você precisa fazer Neste momento Eu sei você foi atingido Tá sangrando, tá doendo E tudo que você precisa fazer É respirar Respira Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Eu recebi ordem general Ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar E eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos que eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio Não diga nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Eu não vou deixar você morrer E nem do seu ministério Deus é contigo Eu não vou deixar você morrer Eu não quero Agora Eu não sei Eu nunca vou deixar você